Deixa eu falar pra você do supermercado de São João, presta atenção ó, o supermercado de São João agora não são só, não é uma loja, nem são duas, nem são três, nem são quatro, são cinco lojas pra te atender nos bairros de Campo Grande e também agora na capital, no centro também, porque agora tem uma loja, o Hortifrut São João é muito bem localizado aqui no São Bento, no bairro São Bento, pra trazer pro centro todas as vantagens de você comprar no supermercado de São João. E com uma característica diferente, é um Hortifruti, ou seja, você tem frutas e verduras lá escolhidas a dedo pra você fazer a feira, vai lá fazer a feira, você já aproveita e faz o supermercado também, tá bom? Hortifruti São João! Quarta e quinta verde, Hortifruti São João, melancia 2,49, batata doce e cabotiã 2,49, repolho verde 2,99, manga tome e mamão formosa 3,79, pepino japonês 3,99, uva niágara 5,99, morango bandeja e brócolis ninja 6,99, filé de peito de frango 18,90, Hortifruti São João Ó, Hortifruti São João, essas ofertas aí são exclusivas pra essa loja, o Hortifruti São João, que fica na Manoel Sicílio, 63, no Jardim São Bento. Mas se você for em qualquer uma das lojas do supermercado São João, hoje todas elas têm ofertas de frutas e verduras fresquinhas, todas elas têm, porque a quarta e quinta verde São João vale para todas as lojas, só que são ofertas diferentes, mas você tem ofertas em todas as lojas. Deixa eu te dar os endereços pra você acompanhar direitinho onde é que você pode comprar. A loja número 1 fica na Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas, 1179, no Aro Rancho. A loja número 2 fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 927, no Jardim das Hortências. A loja número 3, na Avenida Campestre, 116, no Jardim Centenário. Outra loja que é novíssima também é a loja número 4, da Avenida Manuel Joaquim de Moraes, 685, no Jardim Leblon. E tem também, essa aqui é um charme, que é a loja número 5, o Hortifruti São João, na rua Manuel Sicílio, 63, no Jardim São Bento. Você quer mais informações, pegar com detalhes os endereços pra você chegar? Você vai ligar pra 3385-5290. Também você pode reservar um produto ou outro, saber se tem um produto ou não, pra você saber das promoções e tudo mais. Ou você pode acessar as redes sociais, tanto faz no Facebook como no Instagram, arroba Supermercados São João MS. Supermercados São João, com você em todos os lugares da nossa querida Campo Grande.